Apresentação de Crayon Estamos falando muito em Crayon. Já postamos alguns vídeos de Crayon. Mas quem é Crayon? O que é Crayon? Então, retiramos uma mensagem canalizada em texto e a gravamos para vocês. Quem sou eu? Eu sou o Crayon do Serviço Magnético. Cada um de vocês é muito amado. Se você chegou até o ponto de estar ouvindo esta comunicação, está no lugar certo e no tempo certo. Por favor, continue. Eu estou falando diretamente para você. Eu falo para você tão claramente quanto eu possa, através de meu companheiro, mas eu não posso usar a linguagem como a conhece. De maneira que estas palavras ainda estão sendo traduzidas através da mente dele. Minhas comunicações são independentes de qualquer linguagem. Eu falo a você em pacotes de pensamento e grupos de ideias, traduzidos em palavras de maneira que possa compreender. Eu escolhi este escritor, Lee Carroll, por várias razões, a mais importante sendo que ele concordou em fazê-lo antes de vir. Ele tem um contrato, mas, como todo humano, ele poderia ter escolhido isso, se quisesse. Também, intuitivamente, ele sabe que se não fizer isto, eu provavelmente não o deixaria dormir pelos próximos 50 anos. A outra razão para a minha escolha é que ele não possui treinamento formal no sistema metafísico. Quer dizer, ele não estuda ou lê sobre o assunto em livros correlatos. Isto cria um espaço sem pré-julgamento para que meus pacotes de pensamento aterrissem. Este é seu nono ano de crescimento e conscientização. E agora é apropriado a ele prosseguir na oportunidade pela ação. Eu gostaria de poder compartilhar com você o que é ser uma entidade como sou. Mas, há implantes básicos humanos de restrição psicológica que simplesmente não permitirão que você entenda. Meu nome é um grupo de pensamento ou um pacote de energia que me rodeia e é reconhecido por todas as outras entidades. Este mesmo pacote é enviado em minhas comunicações com todos. Por favor, simplesmente aceite isso. A pronúncia de meu nome eu dei para aqueles que o necessitavam. E veio num pacote de pensamento e é tão próximo do som de meu tom quanto me foi possível para sua linguagem. Há realmente muito mais para meu nome do que o som. E eu realmente gostaria que você fosse capaz de senti-lo. Meu pacote de energia nomeável, o qual é diferente de meu pacote de energia de comunicações, consiste de três partes. E terceiro, o que você percebe como luz e cor. E terceiro, o que você percebe como formas e desenhos. Ele é apresentado singularmente como um pacote e percebido de uma maneira que não é significativa para você neste tempo. A maior parte de meu pacote, nome, está fora do alcance de qualquer de seus sentidos humanos. Isto é muito difícil de explicar. Seria como explicar as suas cores para humanos sem visões. Não foi dado a você receptores que lhe dariam conhecimento de como eu sou percebido e assim deve ser. É muito interessante para mim que aqueles humanos em contato com este lado do véu por muitos anos não tenham realmente juntado este pacote de energia até agora. O desenho restritivo de seu implante é responsável por sua razão bidimensional. Mas aqueles que detêm o equilíbrio deveriam ser capazes de juntá-lo antes de já. É tempo de começar. Você tem muitos escritos iluminados sobre os significados da luz, cor, som e forma desenho. E você reconhece a significação deles. Mas você precisa pensar tridimensionalmente sobre estes itens e uni-los para que eles verdadeiramente tenham um sentido. Para muitos estes itens separadamente parecem apenas conhecimento perdido e são apenas passivamente interessantes. Quando você os põe juntos e começa a trabalhar com eles, eles se tornarão vivos com energia. Acredite nisso. É como as coisas funcionam. O que sou eu? Eu sou do serviço magnético. Isto significa duas coisas para você. E eu vou começar pela primeira. Serviço. Minha entidade é uma a serviço. Eu nunca fui humano ou outra coisa qualquer. Apenas Crayon. Meu único propósito é servir dentro de uma capacidade específica as escolas através do universo, onde entidades como vocês mesmos se localizam. Há muitas escolas de diferentes níveis, algumas estão abaixo e outras acima da escola de vocês. Há vários tipos de entidades, mas o número delas é sempre o mesmo. Nós somos constantes. Nós somos constantes e refletimos o todo em todos os tempos. Você é uma parte muito importante do todo. E você é muito especial. Você escolheu ser aquele a trazer a frequência do todo a um nível mais alto. O processo é muito interessante e exige sacrifício e trabalho. Quando você se encontra do meu lado do véu, há muitas coisas que se tornam lógicas e claras. E que não tem o menor sentido para você agora. Mas o processo de viver, morrer, trabalhar e experienciar as lições de humanidade é uma marca para o objetivo final de sua existência inteira. E o seu processo desta vez é o mais excitante de todos. Eu explicarei isto no continuar. Agora, aqueles que, como eu, estão a serviço, escolheram trabalhar para o resto de vocês. Há muitos mais de nós a serviço do que de vocês na lição. E há muitos tipos de serviço. Há entidades diretamente designadas para cada um de vocês. Estas entidades se movimentam a cada vez que você alcança um nível diferente. Algumas nunca se movimentam e vocês as têm para a vida toda. Todas estão designadas a servir vocês diretamente. Para tornar as coisas realmente complexas para você, mas bem lógicas e simples do meu ponto de vista. Há o fato de o seu planeta ser o lar de muitas escolas simultâneas à sua. E das quais você é totalmente ignorante. Quer dizer, há outras entidades que interagem com você de uma maneira não usual e que vem a ser a sua própria escola. Vocês são o teste delas. Algumas outras formas biológicas que você observa na Terra, na verdade, também são entidades. Mas você as reconhece como inteligências menores. Há também entidades etéreas com vocês que estão trabalhando a seu modo através de lições. E você as percebe como fantasmas ou aparições. Não confundir com aparições designadas para você para servir. Todos nós, em serviço, celebramos você e o seu trabalho. Muitos de vocês começaram o serviço e escolheram mudar. Alguns de vocês foram convidados a mudar e o fizeram desejando tal. As decisões do todo sempre estão identificadas com a vontade do indivíduo. O amor é a fonte de poder e é de origem única. Nós todos estamos interligados. Nós somos o grande Eu Sou, como é dito em suas escrituras a respeito de Deus. Quando envio esta mensagem, eu sou Crayon, está implícito que eu pertenço ao todo e que minha assinatura é Crayon. Nós somos Deus. Você é um pedaço de Deus. E você tem o poder de se tornar tão elevado do seu lado do véu quanto você era quando veio. E você é amado, sem medidas. Vocês são cada entidade elevada que concordou em estar exatamente onde está, antes de ter aqui estado. Nós somos todos coletivos, em espírito. Mesmo enquanto você está na terra, velado da verdade, apesar de sermos coletivos, o amor é singular e de origem e foco único. Isso pode parecer confuso, mas considere isto como um fato de importância primordial, de maneira que possa entender que isto é especial para seu presente tempo. Eu sou Crayon. Eu amo a humanidade. E assim é. Continua. Quem é Crayon? Parte 2 Quem é você? Antes que eu continue a falar sobre meu trabalho para vocês, eu preciso parar para explicar por que alguns de vocês não estão acreditando em nada do que estão ouvindo neste momento. Formalmente, em outra comunicação, eu fiz uma analogia onde vocês, como humanos, tentam explicar o funcionamento de uma complexa parte de um equipamento para um animal da terra. Isto é muito similar à minha tentativa de explicar o que está acontecendo deste lado, para você, do outro lado do véu. Assim devia ser e é apropriado. De fato, uma grande parte do trabalho foi gasto em fazer isto assim. Seu poder de intuição e discernimento são os únicos parâmetros para lhe dar a chance de escolha entre ouvir, ler ou não ler isto tudo. Por que tudo o mais que você tem passou por ou sofreu interferências biologicamente? Como eu disse anteriormente, você tem implantes que nunca lhe permitirão compreender este lado do véu em um nível racional. Há somente uma maneira de você começar a compreender e isto deve ser feito equilibrando sua biologia com sua espiritualidade. Você percebe que seu lado espiritual é puro e não afetado e ainda está intacto sem restrição alguma. Com o equilíbrio do poder de seu lado espiritual, a sua estrutura biológica, a mente biológica e o corpo físico não terá mais limitações na área da compreensão. Muitos de vocês chamam este equilíbrio de iluminação. Eu quero dar a você um exemplo de suas limitações, mas isto não é para que se sinta inferior, porque você não o é. É como um exercício de razão e lógica aplicado ao que lhe digo. Cada humano tem implantes com muitas limitações e restrições de pensamento consciente. Por exemplo, vocês todos têm um implante com a sensação de que tudo tem que ter um começo e um fim. Um iniciar e um finalizar. Se eu dissesse a você que alguma coisa sempre era, você terá dificuldade para compreender isso. Se eu lhe dissesse que algo sempre foi e sempre será, você poderá dizer que entende, mas você não pode. Você tem um implante com esta restrição e você concebe tudo como tendo um começo. Eu não posso, de repente, lhe dar o passe livre para esta restrição, mas posso levá-lo a questionar sua percepção, pedindo que considere o seguinte. Imagine que você está dentro de uma grande bolha. Você pode me dizer onde ela começa e onde termina? Ou, talvez, como ela se originou? Como pode o interior de uma esfera ter um começo? Ela é tridimensional. Agora, se você pega uma caneta e desenha uma linha em torno do interior da bolha, você estará mostrando a si mesmo a minha lição. Você estará criando um início e um ponto final, onde você começou sua linha e onde você a terminou, em um círculo que não tem um começo. Então, você estará superpondo suas limitações em uma coisa que não as tem. Isto é o que foi feito a você. Você foi pré-moldado para ser bidimensional em um espaço tridimensional e todo o seu pensamento reflete isto. Você também é direcionado constantemente a procurar a criação, que vem a ser o seu implante trabalhando. Isto também está relacionado a outra restrição básica que lhe foi dada. Você percebe o tempo como linear e constante, com apenas duas dimensões, para frente e para trás. Como nunca há uma pausa, você nunca pode estar no agora. Apenas há poucas gerações você compreendeu que o tempo é relativo e não constante. Mas você ainda não tem o conceito de sua terceira dimensão. Se eu lhe dissesse que o tempo, como você o conhece, não existe de maneira nenhuma, você provavelmente rirá alto. Bem, comece a rir. O conceito inteiro como você o entende foi criado para você a fim de permitir as suas lições e para lhe dar base linear e consistente à existência enquanto você aprende. O tempo real, constante, é um conceito do planeta Terra. No lado em que estou, há um tipo de tempo muito diferente e tudo está no agora. Sua terceira dimensão é vertical. Assim como na bolha, não há passado ou futuro. Apenas agora. Tudo é refletido para um ponto central, exatamente onde você se encontra dentro da bolha. Com todos os seus esforços científicos, vocês ficaram restritos a um pensamento bidimensional. Vocês ainda não descobriram o equilíbrio do qual falei e ainda não o relacionaram à ciência. As ciências espirituais do universo são lógicas, previsíveis e se baseiam em números e fórmulas que sempre funcionam. É o casamento do físico e do espiritual e uma implementação apropriada traz mudanças consistentes e observáveis. Este é o meu serviço e eu sei destas coisas. O que lhe falta é o equilíbrio com a parte espiritual, que permitirá a sua ciência saltar de maneira espetacular quando você alcançar este equilíbrio. Com a humanidade, você terá a oportunidade de ver os resultados do casamento físico, mental e espiritual para alcançar a ciência real. Atualmente, você não tem uma ciência real, apenas uma ciência bidimensional, uma ciência humana e não uma ciência universal. A parte que falta, sendo a espiritual, foi relegada por seus cientistas por todas estas centenas de anos como sendo não-científica. Isto é irônico porque é no espiritual que se encontra o poder real e a compreensão. Vocês nunca alcançarão a viagem espacial sustentada sem isto. Vocês também nunca serão capazes de alterar ou entender a gravidade. E mais importante, a transmutação da matéria nunca será de vocês sem isto. Imagine, como seria bom para você neutralizar todo o seu dejeto atômico de maneira que uma criança pudesse brincar com ele, como areia. Não é difícil fazê-lo, mas requer conhecimento que vocês ainda não utilizaram, mas que agora vocês têm o poder e a permissão para desenvolver. Vocês ganharam estas coisas. Do meu ponto de vista, o poder que você nunca usou ainda está sob meu domínio. Vocês têm absolutamente enormes fontes de força natural que existem através da compreensão e uso regulado dos campos magnéticos de seu planeta. Toda a energia que você precisa está aí, para não mencionar o segredo do voo passivo usando os paralelos magnéticos. Mas vocês não serão capazes de entender sem o equilíbrio da ciência tridimensional. Nesse ponto, os humanos são como minúsculas moléculas em um gigante magneto, o qual tem capacidade para mover coisas com uma tremenda força, se assim se quiser. Mas os humanos são capazes apenas de cavar pequeninos buracos e retirar minúsculos pedaços de ferro para queimar para aquecimento e força. Vocês são como formigas num gerador, querendo eletricidade. A floresta escapou de vocês, enquanto se concentram em consumir uma folha como combustível. Você percebeu o tema recorrente da força de três? Não há mágica como vocês chamam, há apenas lógica universal. A vibração número três emana poder e energia. O equilíbrio do três é necessário para você ir em frente com iluminação, o físico, o mental e espiritual. O conhecimento na ciência do três é necessário para você usar a força real à sua disposição e destrancar os segredos científicos restantes que lhe foram deixados. O três se transmuta em um, quando usado. Isto é difícil de explicar, mas considere a mistura de três partes inativas para criar uma ativa. E você entenderá melhor. Muito da sua religião ocidental é baseada de três partes, de Deus combinadas em um Deus. Esta informação está um pouquinho modificada do seu significado verdadeiro, mas ainda é acurada para o conceito da força de três combinada para fazer o um. Eu já lhe falei de três partes de três partes de meu nome, juntas elas comunicam minha assinatura e separadas elas não fazem nenhum sentido. Três é muito importante e é uma constante em todo o universo. Ainda de interesse relativo, se você pega as letras do meu nome em Tom, Crayon e assinala os números a cada letra do alfabeto ocidental. A igual a 1, B igual a 2, E igual a 26, etc. Depois soma estes números. Você terá como resultado 83, o qual também somado resulta 11. Isto é significativo e descreve quem eu sou ainda melhor para aqueles dentre vocês que possuem conhecimento intuitivo do significado dos números. Foi por isso que escolhi a sua letração em sua linguagem. A sua letração de meu nome não foi fornecida pelo seu escritor. Este número 11 dirá a você mais do meu caráter. Quando você multiplica este número pela força vibratória 3, o resultado é 33, que lhe dará o insight de meu serviço. Eu vou lhe dar uma importante fórmula de poder. 9.944 Seu discernimento e intuição eventualmente o levará ao significado dela. 10.944 Mas ela é importante na transmutação de energia. Meu serviço não é treiná-lo nestas coisas. Eu disse que eu sou do serviço magnético. Outras entidades estão aqui em serviço para ajudá-lo com os seus procedimentos de equilíbrio e os detalhes que lhe serão necessários. Todos nós estamos aqui em amor. E assim é. Quem é Crayon? Parte 4 Canalizado por Lee Carroll Sobre o fim dos tempos Muitos de vocês que estão em contato com o meu lado do véu previram o que estou fazendo. Mas porque a comunicação para melhor foi difícil, vocês não viram o plano correto. A informação era correta, mas pacotes de pensamentos que vocês receberam os levaram a conclusões baseadas numa compreensão parcial que não representa os fatos atuais. Suas visões mentais eram de um tipo de inclinação da Terra. Nada disso é notável. Até uma leve inclinação da Terra neste momento resultaria numa catastrófica destruição da humanidade. Os oceanos invadiriam a Terra, a crosta terrestre arrebentaria pela pressão, a lua arrastaria as novas e mais fracas áreas expostas e literalmente faria manteiga da superfície e seu tempo meteorológico mudaria dramaticamente. Por todos os lugares, novos vulcões ativos entrariam em erupção e a humanidade terminaria. Como eu sei disto? Eu assisti ao processo a primeira vez. Certamente haverá enchentes e terremotos e erupções em seu futuro. Alguns serão uma reação ao meu novo trabalho, mas isto não terminará com a população. Todavia, eles ocorrerão em lugares inesperados. Use o discernimento e a intuição que lhes pertencem ao seu nível celular. Sua mais alta consciência divina servirá a vocês para uma resposta. Você acha que a humanidade foi trazida ao final deste ciclo de mais alta consciência iluminada de toda a história da Terra para esticar as canelas em uma onda ou calhau? Que formatura, não acham? Não, a inclinação que foi prevista é meu trabalho. É uma inclinação magnética que realinhará o sistema de rede da Terra para possibilitar seu final dos tempos. Basicamente, com uma sobreposição magneticamente correta para os humanos de equilíbrio iluminado para existir e viver. Seu norte magnético não mais será alinhado com seu polo norte. Na verdade, você sabe que nunca o foi, mas esta inclinação agora será significativa. Então, por que isso é importante? A importância é que aqueles que não estão prontos não serão capazes de lidar com isto. Alguns ficarão e aqueles que não podem reencarnarão e reemergirão com o alinhamento correto. O que isto fará à sua sociedade é a parte negativa de minha mensagem. Meu processo levará de 10 a 12 anos. Anos Terra para se completar. A partir de agora, até o ano 2002, haverá uma mudança gradual. Por volta do ano 1999, vocês saberão exatamente do que estou falando. Os governos são conduzidos por homens de poder. Não todos são iluminados. Sua inabilidade para lidar com a consciência alterada poderá desequilibrá-los e o resultado poderá ser o caos. Você notará que eu disse poderá. É onde você terá sua real oportunidade de fazer uma mudança. Uma vez que as redes se ajustarem nos próximos anos, lhe será dada mais iluminação. Como lhes disse antes, seus implantes restritivos estão alinhados a minhas redes. A alteração da rede o libertará de certas restrições e você será capaz de controlar o que você fizer a partir daí, num grau que você nunca antes teve. Pela primeira vez, você tomará completamente o poder que está disponível através da energia amorosa e o usará para a sua cura planetária. Você também será capaz de focalizar esta energia de uma maneira que o negativo se transmuta em positivo. Isso resultará no equilíbrio de muitos indivíduos que, de outra forma, não teriam chance de permanecer durante a transição. Antes que eu continue, estou sendo constantemente interrompido pelo escritor que quer saber sobre a significação do triplo 6 ou o seu número 666 que foi tomado como equivalente ao seu antideus ou anticristo do final dos tempos. E mais, ele quer saber sobre a marca da besta. A marca foi uniformizada pelos humanos para tudo, da carteira de trabalho designada pelo governo ao código de barras nas embalagens que vocês compram nas lojas. Na verdade, é muito mais básico do que isto. O que é o equilíbrio magnético é o equilíbrio magnético de seu código celular biológico, DNA. No entanto, todos vocês que estão equilibrados estão neutros. Aqueles que não estão equilibrados são os marcados para mudar. Apesar de isto poder ser alterado em qualquer momento, A besta, como tem sido chamada, é o ser parte não iluminado de cada um de vocês. Foi chamado besta por causa de ações em potencial de líderes não equilibrados durante estes vindouros tempos de realinhamento. Como a besta, entre vocês, devorando a paz. Portanto, o não equilibrado tem a marca de uma besta em potencial. Isto pode parecer um passo atrás para aqueles que vocês, entre vocês, que estudaram os escritos canalizados do livro cristão da revelação. Mas agora eu tenho uma revelação para vocês. O velho canal foi propositadamente mantido confuso e vago, uma vez que nenhuma entidade no universo poderia jamais predizer a atual consequência do seu teste a chegar. Sem dúvida que a interpretação é difícil. O significado de 666 é um 9 fantasma ou dissimulado. O número 9 está se escondendo neste triplo 6 em cada junção e representa a energia de seu tempo agora. Ele tem a ver com a vibração do equilíbrio, do poder e do amor. Também sinaliza completude. Se você soma os três números, 6, eles são iguais a 18, que somado dá 9. Se você deseja multiplicar o 9, resultante pelo número de poder 3 para obter informação adicional, assim como foi feito com meu nome Tom pouco antes, você terá 27, que também somado dá 9. Se você sente que os três 6 representam os 6 vezes ou 6 ao cubo, você obterá 216, que somado dá 9. Esta vibração 9 é para aqueles que serão equilibrados e permanecerão 666, não é um número para se temer. Não existe isso de se temer um número. Números nos dão informação importante e são uma maravilhosa ferramenta tridimensional, da qual vocês agora estão apenas utilizando duas. Eles são matemáticos, mas eles manifestam energia. A significação dos três 6 juntos é a seguinte. Cada 6 representa um dos três cálculos de base matemática 6 da Terra. 1. O primeiro 6 é tempo. Este sistema de base 6 derivou da rotação da Terra, e vocês o tem usado fielmente desde sua descoberta. 2. O segundo 6 representa o sistema de compasso magnético de 360 graus desenvolvido, novamente através das necessidades das propriedades físicas da Terra por ser circular. Observe que este compasso é também um círculo de noves. Cada um das oito partes dos 45 graus somam 9. E mais, os pontos opostos de cada um dos oito somados é também igual a 9. 360 mais 180, 45 mais 225, 90 mais 270, etc. Por que somar os pontos opostos? Se você viajar em uma direção por tempo suficiente, você se encontrará no lugar de onde saiu. Seu caminho se tornou uma linha que circulou o globo. Sua significação enquanto direção, no entanto, deve ser considerada por ambos os pontos magnéticos, já que agora não tem começo nem fim. 3. O último 6 é a gravidade. Quando você for capaz de calculá-la e manipulá-la, você descobrirá que ela é o sistema de base 6, o espectro da entidade humana representando o poder da escuridão na Terra, que tinha um número diabólico em sua cabeça. 4. A noção anticristo resultou do fato de que aqueles não equilibrados carregarão consigo a energia não iluminada, a qual é o oposto às grandes mensagens de amor do Mestre Jesus. 4. Lembre-se, você precisa remover todas as ideias prévias sobre o que o final dos tempos poderia significar para você. 5. Se você é da fé cristã, então eu lhe pediria para, por favor, manter seus olhos em Jesus, o Mestre, 6. E em perfeito amor pedir por orientação. 6. Não a baseada na doutrina dos homens, mas na sabedoria de Deus. 7. Peça e reze por discernimento e paz. O amor lhe conduzirá. 8. Há um grande perigo para você agora. 9. Os homens lhe derrubarão se você não for cuidadoso. 10. Peça pelo poder do amor com o qual você está tão familiarizado e use-o. 10. Peça por direção ao Espírito, o Espírito Santo, sobre o verdadeiro significado do final dos tempos e o que você deve fazer. 11. Estude o incidente de Ionestal em sua história recente e aprenda com ele. 11. O realinhamento que estou criando certamente acarretará em mudanças para todos vocês. 11. Como eu mencionei previamente, ocorrerão mudanças na sociedade da terra através de ações de governo envolvidos em produzir decisões das massas. 12. Aqueles países com economias auto-equilibradas poderão ser os mais afetados. 12. É necessário um acordo coletivo mútuo e mais do que uma força confiança marginal na liderança de um governo para permitir uma economia autossuficiente. 13. Quando estes fatores são removidos, o colapso é certo. 14. Aqueles entre vocês do primeiro mundo devem estar alertas para isto. 15. Entidades equilibradas chegarão com um grande poder, mas elas serão circunspectas em respeito a assuntos econômicos. 15. Não confie nos sistemas monetários de seus governos durante esta mudança. 16. Modifique seu expediente de troca monetária particular para a forma mais básica. 17. Permute pelo que possa e não ponha fé em nenhuma instituição monetária. 17. Não é necessário a você fugir de seu sistema de governo ou esconder-se, a não ser que sinta que sua existência corre perigo. 18. Mantenha-se à tona durante as mudanças. 18. E continue a agarrar-se aos princípios dignos que são as respostas justas sobre como os humanos devem se organizar em benefício da maioria, com tolerância e amor aos desprovidos. 19. Estas são sugestões de proteção e não necessariamente um sinal de horrível sobrevivência ou holocausto pelos tempos à frente. 19. Há boas notícias também. 19. Eu cheguei em 1989 para começar meu trabalho. 19. Sem nenhuma mudança plantada, vocês já tinham começado a mudar. 20. Este é um verdadeiro sinal que o momento era perfeito e que vocês estavam no caminho. 20. Com meus primeiros passos estabelecidos, vocês reagiram globalmente de uma maneira positiva, complementando bastante da nova consciência. 20. Vocês precisam saber que nós os exaltamos por isto. 20. Não há maior sinal de iluminação em nível global do que 1. O desejo de tolerância, 2. O desejo de paz e 3. A eliminação de tudo que fica no caminho do número 1 e do número 2. 20. Você percebeu a força do 9 no ano de minha chegada? 21. O 666, com seu significado oculto, anunciou isto. 21. Qualquer um com discernimento poderia facilmente ter percebido o começo do ano de meu trabalho final e muitos o fizeram. 22. Vocês também viram uma pequena guerra global acontecer, criada apenas e aparentemente por uma entidade que estava desbalanceada, desequilibrada. 23. Foi global no sentido de que, pela primeira vez, todas as nações estiveram instantaneamente envolvidas e se comunicando para uma solução. 23. Esta entidade que causou o conflito é o seu exemplo exato de um tipo de reação ilógica de um humano não iluminado, desbalanceado, em relação ao novo alinhamento. 24. Ele estava muito sensível às mudanças já realizadas e reagiu para todo mundo ver. 25. Este é o perigo de que falo e que vocês precisam corrigir. 25. Observe como a sua ação causou a muitos e muitos humanos o terminar de seus ciclos. 26. Esta é a verdadeira besta trabalhando, desejando devorar a paz. 27. Esta é a energia anticristo de que falei. 27. Como você pode pessoalmente ficar no curso? 28. O que você deveria fazer agora? 29. Minhas próximas palavras para vocês são as mais importantes de todas. 29. A conexão amorosa. 30. Amor é poder. Sua língua, o inglês, é inarticulada e pobre para este conceito. 31. Outras línguas da terra, pelo menos, têm muitos tipos de palavras para esta energia. 32. Amor não é uma palavra ou só um sentimento. 32. É uma fonte de poder. 33. É a energia. 34. Vocês podem chamá-la, ligá-la e desligá-la, estocá-la, enviá-la e direcioná-la para muitos usos. 35. Está sempre disponível e nunca falhará a você. 36. É a promessa do universo. 37. É o filamento comum que põe as coisas em movimento. 37. É tempo de você começar a ver isto. 38. E eu quero dizer no sentido universal que realmente é o seu tempo. 39. Você finalmente está tendo permissão para usar e entender esta fonte de poder. 39. E você a mereceu. 40. Você pode querer usar a palavra fonte divina. 40. Você pode usar a palavra fonte divina ao invés de amor para lhe possibilitar o entendimento do significado do poder. 41. Vocês são um coletivo, mas a fonte de poder é única e singular. 41. Isto significa que nós todos compartilhamos uma unidade ou singularidade comum, que é este poder. 41. Isto é similar à eletricidade com a qual estão acostumados. 41. Observe que o elemento comum em seus circuitos é sempre o terra. 42. Não importa para qual propósito o circuito ou a intensidade do circuito, ele sempre tem um retorno, ou mais simplesmente uma unidade num sistema multifacetado. 42. O amor da fonte divina é o poder que você recebe quando você roga a Deus por qualquer coisa. 43. Qualquer entidade, chamando especificamente, verbalmente ou de outra maneira pelo poder de Deus, recebe este amor da fonte divina. 43. É literal e responderá apropriadamente. 44. Apropriadamente significa que será respondido com a correção universal do pedido articulado. 45. Os indivíduos iluminados e equilibrados são especialmente bons em invocar e direcionar o amor da fonte divina. 45. Ele sempre tem sido como claros caminhos através do que seria um véu resistente e obscuro. 46. A maioria destes indivíduos tem sido líderes religiosos através de eras que usaram o amor como base para suas vidas. 46. Seu honesto amor pelo universo e pelos outros à sua volta e sua tolerância pelo processo e karma dos outros foi a chave para seu equilíbrio. 47. O conhecimento atual sobre como as coisas se organizam foi e ainda é, sem importância. 47. Homens sagrados na Índia, China, Síria, Israel ou outro lugar qualquer possuem a mesma conexão à fonte de poder que um cristão evangelista em um encontro na América Central. 48. Por que eles digo isso? Para que entendam que a fonte é singular e única e é de vocês como nunca antes o foi. 49. Com meu realinhamento, seu lado espiritual pode elevar-se. 49. Vocês receberão a sensação de um perfeito alinhamento, de finalmente ter chegado em casa. 50. Isto é a sua entidade vendo-se pela primeira vez o que é uma parte de Deus, uma parte com um nome conhecido por todos, que nunca pode ser destruída, que nunca poderá ser destruída e que nunca pode ser somada ou subtraída. 50. Você deve invocar este amor da fonte divina para curar e balancear o planeta. 50. Haverá resultados garantidos quando você assim o fizer. 50. Você deve se juntar a outros com o mesmo balanceamento ou equilíbrio para direcionar suas energias para tal. 51. Faça isto em parte como meditação para receber instruções e depois equilíbrio com uma oração, a fonte amorosa, para criar a energia necessária. 52. Não perca tempo arrumando instituições com estruturas, sociedades e negócios. 53. Mantenha a organização ao mínimo e ponha esforço no trabalho. Isto é crucial. 54. Professores, preste uma atenção especial àqueles em equilíbrio pela primeira vez. 55. Eles serão muitos devido ao meu trabalho. Ensine aos novos sobre quem eles são, como eles podem ter paz na mente e como eles podem amar a si mesmos através do reconhecimento da entidade que eles realmente são. 55. O equilíbrio psicológico resultará em iluminação espiritual. 56. Estabeleça a simplicidade em seus ensinamentos. 56. Lembre-se que você é agora o resultado de muitos anos de um gradual discernimento e que os novos não podem absorver tudo isso de uma só vez. 57. Eles virão por causa do amor que eles sentem devido à sua nova consciência. 57. Sempre se lembre-se que seus primeiros esforços devem ser para ensinar equilíbrio através do amor. 58. Não é necessário ensiná-los, universal, fazeres das coisas como você as conhece. 58. Deixe-os ir em paz sem forçá-los a nada. 59. Eles terão equilíbrio suficiente para continuar. 59. Alguns ficarão com você para treinamentos posteriores de maneira a partilhar os esforços para a transmutação. 59. Para os iluminados, transmita a mensagem sobre o novo alinhamento e o que isto significa, incluindo todas as mensagens aqui contidas. 60. Ensine a tolerância no processo humano. 60. Só isto criará mais transmutação do negativo para o positivo do que qualquer coisa que você possa fazer. 61. Tolerância é o resultado do amor em equilíbrio. 62. Use você mesmo de tolerância para manter o discernimento. 63. Celebre aqueles outros mestres que também estão recebendo informação e nunca se sinta menor que qualquer outro. 63. Nova informação ocorrerá simultaneamente para muitos e ela nunca é propriedade de ninguém. 64. Importante, professores, suas ferramentas não serão acuradas por muito mais tempo. 64. Aqueles dentre vocês que estão usando qualquer sistema predeterminado de regras e leis universais precisam ajustar seus mapas e gráficos. 65. Eu lhes darei mais informação sobre isto na próxima mensagem. 66. Também vocês precisam entender que seus novos poderes para estes tempos permitirão a qualquer entidade equilibrada 67. Este novo poder é significativo e você pode usá-lo para remover obstáculos em seu caminho e para viver uma vida bem mais longa. 67. Curando. 67. Cure o doente. Você não deve negar este processo e ele tem estado disponível a você há muitos anos. 68. Muitos de vocês estão fazendo isto agora, mas nenhum tem rogado pelo amor de fonte divina com resultados que outros líderes religiosos têm obtido. 69. Mostre o poder. É para todos. Cure o doente equilibrando os órgãos. O amor de fonte divina responderá se for apropriado. 69. Eu já dei a meu companheiro mais informação sobre como este processo de cura funciona, mas aqui vai o básico. 69. O melhor método é um ao outro. Sua entidade espiritual deve se comunicar diretamente com a entidade do outro em um nível espiritual. 69. Haverá uma comunicação instantânea e lógica do indivíduo claro e equilibrado com o que está desequilibrado fisicamente, 70. Sobre a permissão para transpor o karma e usar a janela de ação disponível. 71. Se for apropriado, o que está desequilibrado receberá equilíbrio físico e será curado. 71. É assim simples. Lembre-se que tudo está em seu lugar. Alguns virão a você para se curar, porque é realmente o momento deles para tal. 72. Eles estão ali, designados para receber a cura. É sua responsabilidade usar seu poder para ajudá-los a completar seus propósitos. 73. Tudo está interrelacionado. Outros virão que ainda não estão prontos. Eles têm mais trabalho a fazer e isto pode incluir permanecer doentes. 74. Não está em seu âmbito saber disso. Responsabilize-se apenas pelo processo de cura. 75. Não se responsabilize pelo que possa parecer uma falha em curar isto para Deus, não para você. 76. Fique ciente. Não limite a cura que você solicita. A fonte de amor não tem limitação. 76. É possível criar matéria onde antes não havia nenhuma, para reconectar os caminhos biológicos ou para simplesmente equilibrar o sistema para uma saúde melhor. 76. Seus milagres são aplicações lógicas do amor de fonte divina. Eles são apropriados e eles são científicos. 76. Quando você aprender sobre transmutação da matéria, você saberá o que eu quero dizer. 77. Sua mágica de hoje será o lugar comum de amanhã. Use o poder. 77. Experimente a dádiva. A um nível pessoal, aprenda a sentir ou experimentar o amor da fonte em qualquer momento que você queira. 78. Este é o seu novo direito. Ele criará a paz que você necessitará para atravessar o que está por vir. 79. De seu despertar pela manhã ao seu recolhimento à noite, você pode tê-lo com você em todos os momentos. 79. Imagine o que isto pode significar para você. Quanto mais tempo você experimentá-lo, mais fácil será para você ser um claro canal para a nossa informação, para seus ensinamentos e rezas e curas. 80. Sua palavra, amor, agora é apropriada no contexto do sentir. O amor de Deus não é um sentimento para humanos. Está exemplificado nas escrituras no 13º capítulo do 1º livro dos Coríntios. 80. É o sentimento de um pai amoroso que toma conta de todas as suas necessidades. 80. É o sentimento de um querido amigo ou parceiro que te ama incondicionalmente. 80. Ele tem substância. Ele é os braços amorosos de Deus e pode, na realidade, ser visto por alguns. 80. Quando você experimenta, você está sentindo não apenas conforto e calor do universo, mas o amor e a admiração do coletivo. 80. Eu sou o amor de Deus e o amor de Deus e o amor de Deus. 80. Quem é Crayon? 80. Canalizado por Lee Carroll 80. Por que estou aqui? 80. Antes de lhe dizer exatamente por que estou aqui, eu preciso explicar mais sobre o modo como as coisas trabalham para você. 80. Então, você entenderá mais sobre o meu serviço e por que estou aqui. 80. Muitos estão lendo isto agora com esperança de levantar alguma coisa preciosa, talvez alguma coisa significativa, alguma coisa que venha de um desejo de sua alma de conhecer a verdade das coisas. 80. Este é o frescor do sentido de espiritualidade desperto. 80. Você reconhece que há algo mais para a vida do que apenas alimentar-se e proteger-se de perecer. 80. Outro implante. 80. Talvez sempre tenha sentido que há algo mais, embora não faça ideia do que seja você. 81. Você está experimentando uma mudança gradual de consciência que você recebeu e que é apropriada para seu tempo. 81. Prossiga em sua procura. Ela a levará ao que realmente está desejando paz mental através do poder do amor. 81. Os humanos têm sempre procurado por Deus. 81. Isto é simplesmente saudade de casa que reflete a ausência de sua conexão para a comunicação enquanto você está em lição. 81. É um desejo celular básico e é global. 81. As coisas começam a mudar e é por isso que estou aqui. 81. A Terra Antiga, a Terra Média e a Nova Terra refere-se a três níveis básicos de consciência dos humanos. 81. Não confundir com o tempo de administração do fazer humano. 81. Sobre o tempo terreno desde os primórdios das entidades em lição na Terra. 81. Nós agora estamos chegando ao quarto nível, o qual tem um tremendo potencial e será o último. 81. É a idade da responsabilidade ou iluminação. 81. É onde finalmente vocês serão os responsáveis. 81. Há uma razão para toda a sua existência na Terra. 81. Você está em lição com o propósito de elevar a vibração do todo. 81. Esta é a razão última e está sendo completamente explicada para você desta vez. 81. Seus esforços, enquanto em lição, criam energia através de suas encarnações e subsequente elevação da consciência planetária. 81. Esta energia é valiosa para o todo e transmuta a negatividade. 81. Negatividade é a ausência de iluminação e, se deixada desenvolver-se livremente, será encontrada mais e mais, a não ser que tenhamos vocês, através do universo, em constante aprendizado. 82. Vocês, portanto, são o instrumental para a mudança de algo muito grande e complexo. 82. Por favor, aceite isto. 83. Não haverá muito mais para lhe ser dado enquanto estiverem na Terra. 84. Esta não é uma informação planetária, mas sim uma informação universal. 84. Mais perto de casa, em um nível planetário, seu desafio era começar sem nenhuma iluminação e, gradualmente, trabalhando através de múltiplas lições e encarnações, chegar a um estado de completa iluminação. 84. Vocês estão adiantando-se no caminho e, rapidamente, aproximando-se do final do ciclo completo. 85. Mais uma vez, seus esforços ainda neste processo geram energia para o resto de nós. 85. O mais importante, como humanos, vocês têm que viver através de muitas experiências, 85. Mais uma vez, eles têm que viver através de muitas experiências, durante vidas de expressão, criando a energia necessária para trazer a vibração da consciência planetária ao seu mais alto nível alcançável. 85. Fazendo isto, cada século foi pressuposto, como também trazendo uma alteração completa da iluminação espiritual. E até hoje, realmente, assim aconteceu. Vinte séculos atrás, vocês, no primeiro mundo, receberam o presente do Grande Mestre Jesus. Esta entidade está também em serviço e é conhecida por nós todos através do universo como uma das mais altas vibrações em serviço. A visita causou uma gema de atividade espiritual na Terra e tem tido repercussão desde então. Minha primeira mensagem para meu companheiro explicou isto e também explicou a mensagem de Jesus com mais clareza do que faço aqui. Veja a última parte deste livro. Outras partes da Terra também receberam conhecimento através de outros grandes mestres em serviço durante estes tempos. Várias culturas receberam a verdade em vários momentos, uma vez que estavam prontas para tal. Mas este foi um esforço global. O conhecimento que todas elas partilharam foi sobre seu poder como seres espirituais e sua relação com o universo. Naquela época, todos vocês foram convidados a levar consigo uma parte de Deus totalmente iluminada por todos os tempos e a iniciar suas expressões finais enquanto entidades iluminadas na Terra. Centenas de anos antes, vocês não estavam sequer capazes de conter a carga completa de sua entidade e não podiam levá-la consigo. Somente parte dela. Centros de energia e templos continham o equilíbrio de seu poder coletivo. Uma de suas culturas nômades de longa duração, inclusive, levou a energia com eles de lugar para lugar. A significação dos templos nos tempos muito antigos da história da Terra era muito maior que hoje, uma vez que eles eram realmente centros espirituais de poder e tinham manifestações físicas para demonstrá-lo. Atualmente, a cada vez que você encarna no plano da Terra, há um breve descanso onde você encontra e se comunica com o todo e planeja sua próxima expressão ou lição. O seu plano está sempre determinado diretamente pelo que aconteceu durante sua última expressão. Vocês têm chamado isso de karma. Você formaliza um contrato, um plano sobre o que aprenderá e experimentará quando iniciar a próxima expressão. Muito frequentemente, você encarna por um breve momento morrendo ainda criança ou terminando cedo por uma doença ou acidente. Isso pode parecer cruel a você ou uma coisa ilógica para concordar em fazer, mas é apropriado e é correto para o todo. O momento quando você encarna novamente é determinado pelo grupo em lição em torno de você, alguns ainda na Terra e outros não. As vezes, sua encarnação é quase inteiramente para a expressão de outrem e é rápida. Isto poderia parecer indicar que há algum tipo de predestinação em andamento. Não há. Acredite, isto é mais um mal-entendido. Todas as encarnações são como fitas virgens com um propósito sobreposto, karma, e várias portas de ação oferecidas durante o ciclo, plano contratado. O karma pode ser ou não satisfeito. Se não o for, haverá outra oportunidade através de outra expressão, encarnação. O indivíduo pode ou não abrir quaisquer das portas de ação oferecidas no contrato. Depende do indivíduo e de onde o crescimento dela ou dele se dá, desta vez. Tudo isso está interrelacionado com outras entidades em volta de sua expressão. Enquanto grupo planetário, vocês passaram por muitas das portas certas. Vocês fizeram isto coletivamente do seu lado do véu e isto resultou em uma elevação do todo. Novamente, vocês estão de parabéns. Eu posso atestar que este não é sempre o caso no universo. Vocês tiveram muitas oportunidades para falhar e sobreviveram bem a isto. Sobre o meu trabalho Os campos magnéticos são importantes para a sua biologia. Por isso, os campos magnéticos podem afetar e afetam sua consciência espiritual. O campo magnético de seu planeta é necessário para a sua saúde biológica e é bem afinado e ajustado ao seu esquema espiritual. O campo magnético de seu planeta foi cuidadosamente situado para a sua saúde e suas lições. Olhe em torno de você. Quais outros planetas você encontra com campos magnéticos? Não é uma força natural existente. Foi colocada propositamente e cuidadosamente. Vocês ainda não são capazes de se distanciarem de seu planeta por muito longe ou por tempo suficiente para compreenderem este fato. Mas quando o fizerem, vocês devem levar um campo com vocês para continuar sãos e saudáveis. E o campo deve ser o correto. Isto é básico para os humanos. Se vocês encontrarem outro planeta com campo magnético, esta é a primeira suspeita de existência de vida biológica ou sua chegada no futuro, ou uma estrutura impressa, imprinte, de que houve vida ali. Não importa a biologia atual da forma de vida. Esta tem que ser polarizada para ter significação espiritual. Anote isto. A forma de vida será mais iluminada quanto maior for o afastamento do campo magnético em seu alinhamento em relação ao eixo de rotação planetário. Isto é apenas parte do processo e um sinal a ser procurado. A eletricidade está em toda parte à sua volta e você já deve estar começando a perceber os efeitos negativos para a sua saúde de campos magnéticos criados artificialmente. Todo campo magnético artificial deveria estar escudado, isolado de seu corpo. Vocês possuem tecnologia para evitar tal exposição e deveriam se proteger. Algumas das doenças que são típicas apenas em sua sociedade ocidental são o resultado direto dos muitos campos magnéticos artificiais em torno de vocês. Há anos vocês compreendem que os processos básicos do pensamento de suas mentes são elétricos e, portanto, possuem propriedades magnéticas. Então, vocês também entendem que toda a sua biologia, dos nervos aos músculos, são eletroquímicas em suas funções. Cada órgão de seu corpo é equilibrado magneticamente, polarizado e é sensível a campos externos. Distúrbios magnéticos são suspeitos em problemas com o cérebro, tireoide, coração, fígado e glândulas endócrinas. Telepatas estão lendo seus próprios campos magnéticos. Todos vocês têm um, mas, precisamente, eles estão percebendo o equilíbrio de seu campo e seus médicos rotineiramente fixam fios ao seu corpo para gravar seus impulsos eletromagnéticos. Por favor, compreenda que o melhor que você pode fazer por si mesmo é se proteger. Deixe as propriedades magnéticas do planeta fazer o trabalho pela sua saúde. Não utilize métodos artificiais para tentar criar equilíbrio. Fique longe de grandes magnetos estáticos ou de magnetos eletricamente energizados. Muito importante, observe o local onde você dorme e remova objetos magnéticos e pelo menos 3 metros de você. Estes podem ser relógios elétricos ligados à corrente elétrica, televisores, sons, gravadores, caixas de som, aparelhos de aquecimento e ventiladores. Nunca use cobertores elétricos para se aquecer. Não use aparelho de aquecimento em colchões de água. Todo equipamento que você use e que seja a motor nunca deve estar continuamente perto de você e deveriam ser isolados. Certifique-se de que correntes de força artificial e linha de distribuição não estejam correndo diretamente acima ou perto de seus dormitórios. Uma coisa que deveria ser óbvia a vocês ficou velada pelos seus implantes. O magnetismo é a poltrona onde a biologia e consciência humanas estiveram sentadas por sua inteira existência. É matemático e foi calculado. Também se relaciona ao seu sistema de implantes. Se vocês tivessem sabido disto antes no seu planeta e tivessem dado credibilidade, muitas de suas doenças teriam sido compreendidas agora e teriam permanecido inativas. Vocês precisam equilibrar magneticamente o que põem em seu corpo. Como isto escapou a vocês? Vocês carregariam um grande ímã numa área bem afinada e polarizada? A doença imunológica com a qual vocês lutam agora na Terra é magneticamente controlável. Gaste um pouco de tempo alterando suas propriedades magnéticas e vejam o que acontece. Repolarize, repolarize e teste sua virilidade. Vocês poderão ficar surpresos. Com tudo isto, vocês ainda se surpreendem quando eu lhes informo da importância do campo magnético da Terra para e em vocês? Eu sou o Crayon do Serviço Magnético. Eu criei a rede do sistema magnético de seu planeta. A criação de sua rede levou eons de tempo da Terra. Ela foi equilibrada e reequilibrada para se combinar com as vibrações físicas de seu planeta em evolução. Durante o tempo em que estive aqui inicialmente, o que agora vocês percebem como polaridade negativa e positiva da Terra foi alterada muitas vezes. Sua ciência pode comprovar isto. Olhando o extrato geológico, este mostrará múltiplas sacudidelas da polaridade norte e sul da Terra durante seu desenvolvimento. A Terra não se movimentou, apenas a polaridade. Tudo teve lugar antes que fosse permitido a vocês virem. Seu escritor me ajudou e estava no Serviço Magnético naquele tempo. Sua ligação a mim é parte da razão de eu estar falando através dele agora. Eu estive aqui duas outras vezes desde então, para mais um ajuste global. Esse é meu terceiro ajuste e minha quarta e última visita. As duas últimas vezes em que eu aqui estive, foi necessário e apropriado fazer um ajustamento global para acomodar seu crescimento. E em cada vez a humanidade foi terminada para este propósito. Umas poucas entidades permaneceram em cada uma das ocasiões para propagar a vida biológica. Isto pode soar desagradável a vocês, mas é correto e foi realizado em perfeita harmonia e amor. Todos vocês concordaram de antemão e isto foi celebrado porque representou um marco no crescimento da Terra. Eu não estou aqui para lhes dizer que meu terceiro ajustamento requer seu fim, mas sem um pouco de compreensão, muitos de vocês se exterminarão de qualquer jeito. O terceiro ajuste já foi iniciado e aqueles entre vocês que seguem coisas como o movimento do norte magnético, saberão do que eu estou falando. Continua... Continua... E aí E aí